Bom pessoal, na leitura 2 a gente tem as mesmas figuras da leitura 1 Então vou fazer o solfejo aqui tradicional e você pode utilizá-lo ou utilizar a contagem dos tempos e tocar as notas Você pode praticar na caixa, você pode praticar batendo palma para você entender o ritmo do jeito que você quiser Maravilha? Então vamos lá, leitura 2 1, 2, 3, 4 TÁ, 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 T Três, quatro Um detalhe muito importante É que se você tocar na caixa Dependendo do tambor que você tocar Essa leitura O tambor não vai soar Mas mesmo assim você deve respeitar o valor das figuras Então a semibreve vale quatro tempos E eu canto Por que eu canto dessa forma? Para eu respeitar o valor da figura Mesmo que o meu instrumento O som seja mais curto Ok? O som seja mais curto O som seja mais curto Se inscreva no canal.